Música A criançada não perdeu o último dia de carnaval. A matinê na Praça Cândido Mota atraiu dezenas de famílias em busca de diversão. Então desde o dia 10, foi 10, 11, 12 e hoje dia 13, a gente está com a matinê nas praças, né? Como aqui na Cândido Mota e a gente também está com o Recrearte, que é o Recrearte de carnaval. E para as crianças, com várias atividades, e toda a família pode participar também. E as crianças adoram, tipo, pintura no rosto, as adereços que são construídos, maquiagem, bolinhas de sabão, que daqui a pouco a gente vai ter aqui, a criançada adora. E aí aproveita para pular o carnaval também aqui com a gente, né? Com as marchinhas, que é o carnaval de antigamente. Liz veio acompanhada pela sua avó e sua mãe. Para Dona Diva, uma oportunidade única de integração. E essa menina de pintar também é legal, deixar a criança pintar a própria máscara. É uma integração total, né? De cultura, de trabalhos manuais, de integração com vocês também. Muito bom o município ter feito esse evento. Para Liz, diversão garantida. Eu vim fazer uma máscara aqui. Vem se divertir comigo, amiguinho, está muito legal aqui. Na confecção dos acessórios, Ayla estava empolgada. A mãe do lado, acompanhando todo o processo, não escondeu a alegria de ver a filha aproveitando o evento. Vem com o tio, com a minha mãe, com a minha avó. Eu fiz um colar. Agora eu vou fazer uma pulseira. Estou gostando aqui demais com a minha família. Eu acho que é bom eles interagirem, ter uma forma de estar dentro do carnaval de uma forma saudável. Fazer artesanato e parte de fantasia, acessórios e estar alegre junto com a família. Eu não resisti. Entrei na brincadeira também. Uns brilhinhos e tudo pronto para entrar na folia. Enquanto as marchinhas tocavam no coreto, os pais entravam no embalo junto aos filhos nas brincadeiras de criança.